TV Menorá apresenta Curso de teclado Olá, vamos para a nossa aula de número 6 do módulo 3 de teclado, módulo avançado, parte 3 a gente está vendo vários conceitos de maneira um pouco mais solta, mais autônoma, mais avulsa porém, se você aprimorar cada uma dessas técnicas você vai poder louvar o Senhor cada vez melhor para abençoar mais seus irmãos com todas as maneiras, várias maneiras possíveis de você aprimorar porque se você observar no CD Levitas, que tem na Editora Vento Sul também diz isso, que os Levitas não podem parar de estudar, de se aprimorar assim como quem tem outros ministérios sempre tem que estar aprimorando para servir o Senhor de maneira cada vez melhor então, indo nessa direção, a gente vai ver uma questão hoje que ao mesmo tempo é simples, mas ao mesmo tempo exige um pouco mais de coordenação motora a gente vai incrementar agora um equipamento chamado pedal vou mostrar aqui para vocês olha só, o pedal tem uns que são menores, tem uns que são um pouco maiores tem uns que tem essa borrachinha aqui para o pé não escorregar para o pedal não ficar escorregando conforme você aperta e tem uns que não eu recomendo esse aqui se você quiser deixar assim e não escorregar e ficar bom também não tem problema mas dependendo do piso onde você está tocando se não for um carpeio, um tapete ou de madeira se for um piso mesmo pode ser que escorregue muito embora esse aqui seja uma borracha então esse aqui já evita a questão de escorregar muitas vezes já é o suficiente mas já teve casos que eu fui tocar por exemplo, quando é piso assim de cimento pintado que ainda não tem não tem aquela piso mais áspero assim mas aquele mais liso mesmo então o que já aconteceu de mesmo estar com essa borracha aqui escorregar então o que acontece? quando a gente puxa essa borracha para frente a gente acaba conseguindo segurar com o calcanhar essa parte aqui e a ponta do pé aqui então aí não tem como escapar mesmo bom então assim como que funciona o pedal? você vai apertar ele com os pés toda vez que você precisar sustentar a música esse pedal também pode ser usado para outras finalidades como trocar um instrumento como aplicar um efeito no teclado mas isso é só para teclados extremamente profissionais situações assim que acredito que não vamos precisar assim abordar mas se você quiser você pode se aprofundar nesse assunto do que mais o pedal é útil só que o principal aqui para nós hoje é abordar a questão do pedal para sustentar o som mais tempo eu vou colocar o pedal no teclado vou inclusive mostrar aqui cada teclado a localização exata pode ser diferente o que você tem que procurar tem que tomar um cuidado porque você tem aqui algumas entradas dependendo do teclado tem várias dependendo só tem uma esse teclado por exemplo tem a entrada do pedal de controle que é aquilo que estava falando para você usar o pedal para outras finalidades nós vamos usar o pedal para a finalidade hold então tem que ver se o teu teclado está escrito hold em algum lugar aqui ou se só tiver uma entrada de pedal daí tudo bem mas se você tiver várias tem que procurar aqui está escrito hold então eu já encaixei o meu pedal aqui eu agora aqui neste piso não preciso dessa borrachinha aberta vou deixar ela fechada e vou colocar aqui geralmente o correto é a gente deixar o pedal no jeito que o pé fique para frente mesmo o pé direito ou esquerdo conforme a preferência então o ideal é que você deixe bem na frente de um dos pés um pouquinho inclinado da sua posição natural anatômica mesmo nossos pés ficam um pouquinho assim eles não ficam certinho para frente acho difícil que alguém fique o pé certinho então as vezes a gente fica com o pé um pouquinho mais aberto você deixa o pedal na mesma direção que está apontando a ponta do teu pé para facilitar então a gente vai fazer uma demonstração para vocês aqui com o louvor o pendor do espírito se você puder observar pega lá o louvor vai estar aqui do ladinho começa com o mi menor aqui a gente vai fazer só a inversão no lá menor os outros vão ser estado fundamental vou demonstrar sem o pedal arrependimento é obra do espírito remorso é obra do velho homem então fica meio complicado fica sem graça agora a gente pode também sustentar o som sem o pedal mas com as teclas arrependimento é obra do espírito que é o que nós vinhamos fazendo desde a primeira aula até hoje então não se preocupe se você for em um local na igreja em algum lugar no grupo familiar e não tiver pedal no teclado lá onde você está não se preocupe porque você consegue executar sem o pedal agora essa sustentação agora com o pedal olha a diferença arrependimento é obra do espírito remorso é dor perdão remorso é obra do velho homem eu soltei as mãos de propósito para dizer que o som continua apesar de eu estar apesar de eu estar sem as mãos nas teclas o som continua porque eu estou sustentando pelo pedal esse som então a gente precisa compreender o seguinte que o pedal também não é para abusar porque veja se você tiver um louvor com um som de strings um som um pouco mais ou aqui um piano elétrico ele embola mais se você manter arrependimento é obra do espírito já percebeu não sei se você percebeu vamos pegar uma parte mais rapidinha arrepender-se é ficou eu acho que não fica legal fica meio começa a embolar o som o certo no pedal é que cada vez que você troca de acorde você levanta e desce o pé novamente no pedal você solta e pressiona de novo novamente então aqui por exemplo arrependimento é obra do espírito remorso é obra do velho homem eu vou colocar uma oitava acima aqui que daí eu não atrapalho na visão arrependimento é obra do espírito remorso é obra do velho homem tá arrepender-se é pender para o espírito beleza outra função bacana dessa sustentação no pedal é que você pode fazer outras coisas enquanto o som está está permanecendo por exemplo olha só arrependimento é obra do espírito remorso é dor obra do velho homem arrependimento é mudança de atitude remorso é dor remorso é dor superfície isso é bem bacana você pode também fazer esse tipo de coisa para encerrar nossa aula essa aula vai ser bem objetiva só sobre a função do pedal mesmo qual que é o seu ensaio que você vai ter que fazer é a coordenação motora mesmo toda vez que trocar o acorde levanta e aperta levanta e aperta só que você não pode apertar depois que você já soltou que daí não vai adiantar então você tem que colocar o acorde apertar o pedal e depois soltar não precisa fazer todo esse isso que eu fiz foi para mostrar que não estou tocando mas você pode fazer simplesmente toca segura solta toca na hora que você toca você já solta segura de novo tocou o acorde soltou apertou tocou soltou apertou então toda vez que você toca no teclado você solta no pedal depois você aperta o pedal de novo para depois soltar no teclado então esse que é o exercício que vai exigir a coordenação motora vamos tentar tocar então esse louvor do início ao fim arrependimento é obra do espírito remorso remorso é obra do velho homem arrependimento é mudança de atitude remorso é dor superficial vamos direto arrepender se é pender para o espírito arrepender se é sair da escravidão do ego arrepender se é pender para o espírito pender para a carne é morte mas para o espírito é vida e paz só fazer um arpejinho agora uma virada da mente 1 e 5 uma virada da mente agora a última parte uma virada da mente ok? então esse é o ensaio que você vai ter que fazer agora ensaio bastante é uma aula curta objetiva mas que mostra a função do pedal de sustentação e aquilo que você pode fazer com essa sustentação simplesmente soltar as mãos e deixar sustentando ou você pode enquanto está sustentando o som com o pedal fazer arpejos fazer alguma outra coisa ter mais tempo também de pensar qual é o próximo acorde facilita bastante você treinar com o pedal e fazer uso do pedal tá bom? Deus abençoe você até a próxima aula TV Menorá apresentou Curso de teclado Curso de teclado Amém.